Tudo ok? Vai ficar perdido o semáforo, o jogo já não consegue correr, como podem ver. Ele lançou o deslizo e o pesta-deixa. Tudo pronto, o formelho em prova! E começa esta segunda final! No tralho seguido do Hugo Camarinha e o Marco Colatra. Pronto, e o André que já vai espreitando. O André já vai tentando passar o Marco Colatra. Marco Colatra entra pela chicane e tem ali uma pequena cita. Pronto, pronto, já vai o pronto. E o decisão da Arriscarcelada! Abre o Marco Colatra! Clama, Ofala! Clama, Ofala, do Francisco! Digno o braio de quem mais uma vez comanda. Atrás veio o Sérgio Drons, com o Senhor Carlos Rampoco. A Arcos Watra! Paulo Malvenda e Francisco Guedes! Abre o Francisco! Francisco começou a manter o governo de Tom. O programa do Provejo vai tirando fotografias, Francisco Guedes vai fazer um bucho, a Granduno, o aplicativo, Lundo, força Lundo! . Não, 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 não. Francisco Guedes. Ok, meus amigos, há o meu sinal, quando eu mandar os pensários para o vosso lugar, por favor. Espera aí, cá eu me mando andar, calma. Temos objetos não identificados à vista agora, ali umas ficando embaixo. Está tudo ok? Vem em cima. Posso? Jorge, posso? Em 3, 2, 1, vamos embora! Anda, Paulo! Último camarimia, persegui-lo pela André Acena! André Acena, que vai sair aqui no destino aqui, no posto! Para já, Rafa, que tem grandes programas da Correia! O César, que vai sair aqui no destino aqui no colombo da Estrada! E vamos lá, Rafa, com o seu peixão e o Lugo! A gripe e o carro que alugo Com os formales de chuva Ou seja, que nos encontra-se a tomar na sua vidura Lembrando-se aos clubes que não podem ser mais contigo Nós queremos ficar eletrónicos Algo E continua Ah, malvado que isso já bateu com o senhor Ouça aí, rapazes O Sérgio Cruz Parou Quer parar, ele quer sair Isso mesmo, parou de ferir Parou Sérgio Cruz Fritou o carro Também quer sair, André? Ação com André a cena também vai sair E costa o pior, André? André, queres sair ou não? André, queres sair ou não? Não? Estás pronto? Então? Queres esperar? Oh Sérgio, está ali Sérgio Cruz É ele, é ele É o homem Atenção para os senhores ao meu sinal Em 3, 2, 1 Vamos, galera Peraí, peraí Peraí com André Peraí com André Vai André, vai André Que burra Vamos sair, rapazes Vamos acabar com isto E o André a cena com André Abre a cena com o Rússia Abre a cena com o Rússia Com o Rússia Com o Rússia Sim, senhores O André a cena com o Rússia Ai, cheia aí! Isso é o Camarim. Ai, burro! Ai, meu irmão! E o André Senna acaba do teu recorde de velocidade a pista empurrada pelo Marco Colatra. Uma, a balança! Grande manobra do Marco Colatra! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha através dessa, exatamente! Acha, que nem é permitido passar atrás? Nego é permitido participar contra a acessão. O que é o material? O grande campeão do Rio de Janeiro, o Betre do Carvalho, agora veio Paulo Alvesa. Não deve ser fugido. Peixão sempre seis! E o Paulo Alvesa, o Betre do Carvalho! É um bom! É um bom! É um bom! E exatamente o Carvalho, que está a dar um turismo para o Carvalho. É um bom! 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 E já cheira a embraagem, meus amigos! Já! Já cheira o perudo! É um bom! É um bom! É um bom! É um bom! Oh, Hugo! Oh, Hugo! Oh, Hugo! Oh, Hugo! Já está toda aberto! Não tem cheiro! Boa cena! Boa cena! Boa cena! Boa cena! Bom! É bom dois! O que vai estar na mão? Qualém? É um bom! É um bom! Ilhas! É um bom! É um bom! O que vai estar na mão? É um bom! O que vai estar na mão? Já não anda? É um bom! Vai, Palito! Aí eu ia! Vai, Marco! Vai, Marco! Isso é o marco! Não se consigo, mano, está só o marco! Já, só assim, só o marco! Vai, Marco! É o marco que eu ia sair, só isso vai sair, só isso vai sair! E o caberilha que para para comer uma pastilha é a Ercky, ele tem tom. Ah, já tive um sinal de ligado com o Colatra. O Hugo, agora não posso entrevistar, já falo pelo fim. Atenção, meus senhores, ao meu sinal em 3, 2, 1, vamos fechar isto! São dois, oаны, a Cicela, no rumo. Está que bom... O cabina está na cura? Está aqui. O Cabel da Doris, já está aqui. O Dom Alí, o BD, em grande estilo. E ele, que não foi o primeiro, uma granada, que não está aqui da pista do Caralho. Traz-lhe, do frio. A cada granada está aqui na guinante. É o Danão Novo Raios! Ai, 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 ai! Tem que mudar a pilha de sítio! Tem que mudar a pilha de sítio! Tem que mudar a salva de sítio! Pau Lomeda! Meus senhores, muito obrigado por ter vindo! Para o Jardim da Floresta, para o Jardim da Floresta, para o Jardim da Floresta, e no próximo sábado do Caros teremos de novo mas resta assim, pensamos vós a prova com mais ventura! Sacra do Pá! Ah, vai dentro do Pá! Ou abaixo do Pá! Ves que passa!